Está no ar, Federal, Federal, Rádio Instituto Federal, informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio, Rádio Instituto Federal. Hoje é segunda-feira, 21 de março de 2016. Confira agora os destaques do Federal News. O Programa Idiomas Sem Fronteiras está com inscrições abertas para participação gratuita no teste de proeficiência TOEFL-ITP. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica visita IFSP para analisar a criação de novos institutos em São Paulo. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa Bolsa de Extensão 2016. Estão abertas as inscrições para participação em eventos científicos. Conselho de Extensão aprova regulamento do cursinho popular. Dólar sobe e volta a fechar acima de R$ 3,60 após a ação do Banco Central. Eu sou o Fábio Machado. E eu, Igor Oliveira. E essas são as principais notícias do Brasil, do IFSP, do Alto Tietê e do Mundo, agora no Federal News. E o Fábio Machado. Boa noite. Boa noite. Agora são 6 horas e 18 minutos e faz 22 graus em Suzano. Vamos às notícias do dia. O programa Idioma Sem Fronteiras está com inscrições abertas para participação gratuita no teste de proeficiência e nivelamento TOEFL-ITP. Podem participar da prova alunos, técnicos administrativos e professores das universidades e institutos federais, estudantes de todas as universidades públicas e todos os alunos do MyEnglish Online. Os interessados em realizar a inscrição devem acessar o site do MEC clicando aqui. Ao se inscrever, o candidato indicará a data e o local para a realização do exame. O IFSP é uma das instituições certificadoras. E as provas acontecerão no Campo São Paulo, que está situado na rua Pedro Vicente, número 625, Carindé, São Paulo. Estão previstas as provas para os meses de abril, maio, junho e julho. Porém, até o momento, estão disponíveis apenas as datas para os dois primeiros meses. O teste é atualmente obrigatório para a participação no programa Ciências Sem Fronteiras. E também passou a ser exigido por servidores para inscrição no curso MyEnglish Online do Ministério da Educação. Caso haja desistência, solicita-se que a inscrição seja cancelada com pelo menos 7 dias de antecedência para que outros candidatos possam usufruir dessa vaga. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail eliane.andreoli.edu.br Os inscritos deverão ler atentamente o manual do candidato para evitar possíveis transtornos. Na data do exame, o candidato deverá levar documento de identidade conforme item 6.13 do edital número 9, de 28 de janeiro de 2016, e lápis HB2 ou número 2. Só lembrando, Igor, que esse teste, esse teste que você pode fazer gratuitamente aqui pelo Instituto Federal, se você fosse pagar aí fora, você iria pagar hoje com dólar, nos níveis de hoje, você pagaria cerca de 760 reais só de taxa de inscrição para você fazer esse teste. Como para participar do programa Idiomas Sem Fronteiras, se você quiser viajar, fazer intercâmbio, você tem que ter esse teste de proeficiência. Então, o governo federal está te dando essa oportunidade para você fazer gratuitamente. Então, acesse o site lá do Instituto Federal, www.ifsp.edu.br, e consulte mais informações e os procedimentos de como realizar a sua inscrição. Não custa nada. Vai lá, experimente, faça o teste, veja se você já tem condições de receber essa certificação e aproveitar muitos dos programas aí do governo federal. Nos dias 8 e 9 de março, um grupo designado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, o CETEC, esteve no IFSP com o intuito de analisar o apontamento de criação de novos institutos federais em São Paulo, feito pela atual gestão no final do ano passado. A CETEC constituiu três equipes de análise, que são gestão de pessoas e planejamento, infraestrutura e área finalística, que irão elaborar um diagnóstico inicial sobre a expansão da rede federal no Estado. Para o reitor do IFSP, professor Eduardo Modena, a criação de novas estruturas administrativas é importante para tornar todos os processos mais ágeis. Essa agilidade contribui para atender as demandas e ansiedades na rapidez que a comunidade acadêmica e a própria reitoria desejam, argumenta. As equipes instituídas pelo CETEC terão, após a visita, até 180 dias para elaborar um relatório de seus trabalhos, que será enviado ao MEC para apreciação. A gestão do IFSP esclarece que, assim que houver um posicionamento da CETEC sobre o assunto, irá iniciar discussões junto às comunidades interna e externa para a efetivação de uma proposta que reflita os seus anseios. Legal, Igor. Então, espero que a gente possa oferecer mais cursos, outras oportunidades de expansão para as regiões, especialmente de São Paulo, as regiões que estão necessitando. E espero que o Instituto Federal consiga oferecer mais oportunidades às nossas comunidades. E vamos dar sequência. Bem, falando agora sobre Bolsas de Ensino, Igor, a Coordenadoria de Extensão está selecionando sete estudantes regularmente matriculados nos cursos do IFSP aqui do Campus Suzano para desenvolver atividades nos projetos de extensão que foram contemplados pelo programa Bolsa de Sente, modalidade de extensão. Para esse ano letivo, o ano letivo de 2016, esse programa vai acontecer, regulamentado pela portaria 3639, e visa apoiar a participação dos discentes em atividades acadêmicas de ensino e projetos de estudos que contribuam para a formação integrada e para o aprimoramento acadêmico e também profissional desse aluno, claro, dentro da sua área de formação. Essa bolsa é de R$ 400,00 todos os meses, são pagos aos discentes bolsistas e as inscrições deverão ser feitas na própria Coordenadoria de Extensão aqui no Bloco A, na Sala A101. Você pode falar lá com a Carolina ou com a Regina, também com o Montes. Eles podem te atender. Lembrando que essas inscrições vão somente até esta quarta-feira, dia 23 de março, nos seguintes horários. Você pode procurar de segunda a sexta-feira, das 8h até as 12h, ou das 14h até as 19h. Todos corram até a documentação e procurem saber como se inscrever certinho, que é uma boa oportunidade para também complementar o nosso currículo do curso aqui. Isso aí, Igor. Vamos lá, dando continuidade então, vamos fazer um rápido intervalo, não é isso? E você ouça a seguir. Estão abertas as inscrições para participação em eventos científicos. Conselho de Extensão aprova regulamento do cursinho popular. Hora certa em São Paulo, 6h25. Não saia daí, a gente volta já. Rádio, Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. 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 Rádio Instituto Federal.